Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês vídeos de comprinhas da 25, mais especificamente na Afife. Eu adoro esse tipo de vídeo, gente, principalmente porque eu tenho uma amiga chamada Sol, que tem um canal de diquinhas da Sol. Um beijo, Sol, que é uma amiga minha blogueira que eu conheci através do YouTube, gente. Eu vou deixar o link do canal lá aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês poderem ir lá conhecer. Traz muitas novidades da 25 e sempre que eu assisto eu falo, caramba, eu quero. E confesso pra vocês que eu não tenho trazido muito esse tipo de vídeo aqui, porque eu não tô comprando muita coisa, sabe? Tirando a mão que eu preciso comprar, porque às vezes pedido de cliente não atinge o pedido mínimo, aí eu preciso complementar pedindo algumas coisas pra mim, né, gente? Como se fosse um sacrifício. É sacrifício na hora de pagar, né? Mas aí, vai ficar assim. Então, eu tava acabando não comprando nada e tal, só que me deu louco, porque eu falei, gente, eu preciso de algumas coisas que tá lá, assim, que eu preciso de makes. E aí, eu fui lá na Fifi, da monedinha que eu tinha lá, mas eu fiquei até um pouco decepcionada, gente. A Fifi tava muito desfocada, o dia que eu fui lá, não tinha quase nada, as coisas que eu tinha visto na internet, que eu tava louca pra comprar, não tinha quase nada. Então, eu trouxe bem pouca coisa. E aí, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu trouxe. A bacaninha está aqui, pra vocês verem que eu não estou mentindo. Eu fui na Fifi 3. Antes de começar, a gente vai falar pra vocês que batom que eu tô usando, gente. É o Nude Ultramatte da Avon, versão Bala. Eu amo esse batom, gente. Eu vou deixar o preço aí na tela pra vocês. Esses postiços aqui são 3 cílios da Miss Friend. Eu adorei, viu, gente? Parece ser bem naturalzinho. Esse aqui, eu acho que é o mais naturalzinho. Esse daqui são mais chamativosinhos. Comprei também mais esses postiços aqui, esse eu estou usando no momento, gente. Eu amei esses cílios postiços. É o 017... Eu acho, gente, que o nome da marca é Nana Bijoterias. Não sei, porque é a única referência que tem aqui. Essa é uma das coisas que eu fui lá pra comprar, graças a Deus tinha, que foi essa cola pra cílios da Macrylan. Eu já tinha visto muita gente falar bem dessa cola. Peguei também um pincel oval pra cúcavo, né, pra poder esfumar as sombras da Macrylan. Esse daqui é o G134, então ele é da minha Gold. Eu também já usei ele, gente. E eu amei. Gente, assim, eu comprei o teste no mesmo dia, entendeu? Da pessoa que eu vou testando, mas na hora eu já abro, já vejo como é que é a parada. Ó, ele é bem fofinho. Peguei uma palestinha de sombras. Essa aqui é a da Bella Femme. Na verdade, eu queria pegar a da Belly Angel, mas... Eu acho que não tinha, não sei. Eu acabei não achando, também que eu tava com muito pressa. Acabei pegando essa daqui, da Bella Femme. E tinha a versão opaca, que foi o que eu peguei. E tinha a versão que era cintilante. Então eu peguei a opaca. Vamos ver depois como é a pigmentação. Eu, passando o dedo, achei a pigmentação muito, muito pequena, muito baixa. Mas depois eu aponto pra vocês. Trouxe dois batons líquidos da Mahave, gente. Que eu tava louca pra testar. Esse daqui é o Chocolate. E esse daqui é o Marsala. As cores são babadas. Finalmente consegui achar o corretivo da Tracta. Esse daqui é da cor médio. E por último, peguei dois lenços em maquilantes. Da Fenza. Eu já tive lá da Fifi, da Ruby Rose e da Vivay. Da Ruby Rose é o melhor da vida. Sério, o melhor que eu já testei. O da Vivay, eu já achei que não valeu a pena. Achei ele muito seco. Achei que não tirava a minha maquiagem. Sem falar que ele ficava seco, porque aqui não fechava direito, sabe? Então, secava, né? Eu sei que os lençinhos. Então, vou testar isso daqui pra ver se isso daqui é melhor que da Vivay. E se comparei com o da Ruby Rose. E foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam do meu gostei, de inscrever no canal. E de me seguir nas redes sociais, que ela tá aqui embaixo de informação. Um super, hiper, mega beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.